Galego, chega aí Galego, Galego, não quer comprar um gato não Galego, não tem o amarelo, preto, tem o cianês também velho, não tem coisa de gato, não tem coisa de gato, é por isso que é corno meu irmão, tu falou o que? Eu falei que eu tenho preto, cianês, branco, tenho todas as cores de gato, não é outra coisa, ai ai cuidado com suas palavras viu, é por isso que sua mulher sai todo dia 3 e meia da tarde dizendo que vai pro shopping, ela sai com chocolate pra meter dança Quanto é a poxa desse gato unido aí, me fala sobre mais desse gato unido aí, era 50 reais mas pra você agora é sem conta, oi, não vou comprar merda de gato unido nenhum não rapaz viu, e se eu pegar você e falar da minha mulher de novo, eu vou picar uma por cima de sua cara, seu filho lá, ele viu, ai ai, minha mulher é uma santa Ô amor, paga o Uber aqui que ele tá cansado, por favor, tá fazendo Uber agora né chocolate É, acerta a pizza aí meu irmão, toda a vida Pedir mais 3 gatos desse aqui velho, falei pra você que era pra comprar o gato Tchau